A chuva foi rápida, mas veio com um vento forte. Algumas casas tiveram parte dos telhados arrancados. Tendas se desprenderam do chão e voaram. Fios e cabos se soltaram de postes, deixando alguns moradores sem energia. De acordo com a Defesa Civil, a rajada de vento foi registrada nessa parte alta da cidade, aqui na região sul. Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido por causa do vendaval. E a previsão para os próximos dias aqui em Anápolis é assim, de tempo fechado, mais acinzentado. De acordo com o Cimego, o que aconteceu em Anápolis tem explicação. No último final de semana, já tivemos a passagem de uma frente fria pela região sudeste, mas essa frente fria está conseguindo trazer umidade também da região norte. Então estamos tendo bastante nebulosidade sobre o estado de Goiás, que combinado com o calor, favorece sim áreas de instabilidade. Ainda segundo a Defesa Civil, novos pluviômetros serão instalados em pontos estratégicos da cidade. Isso vai ajudar com informações mais precisas sobre as chuvas. Isso sempre em parceria também com a rede de monitoramento por câmeras do município. Então a gente está monitorando também por câmeras vários pontos da cidade aí, que já tem um retrospecto de ter alagamento, de ter enxurrada, inundações. Então a gente faz em conjunto esse monitoramento para a gente ter o melhor dado, a melhor informação, para aí sim ter alguma resposta. Em outras oportunidades durante essa semana, nós poderemos ter também a questão do granizo e também os raios. Então é importante a população estar atenta para as rajadas de vento, essas chuvas que podem acontecer através de sistemas convectivos, aquelas chuvas que vêm muito rápido, que podem sim provocar transtornos aqui no estado de Goiás.